bom que bom que é criado no Solana né uma meme com criado no Solana aqui vai fazer um ano mês que vem tá e é isso vai fazer um ano e ele resolveu entrar em movimentação porque o Bitcoin tá em movimentação né ele resolveu entrar em movimentação e está movimentando novamente bom tava ali com 50 e tantos por cento de alta esse momento é 55 ou seja 95 milhões de dólares aí de capitalização de mercado é isso né se a galera da mole vai ser ultrapassado que temos aí temos um doge shiba um pep log baby doge bom aí vem o doge um né mas se dá mole o bom que tá aí também é a meme coin tá um cenário muito muito apertado né deu mole o outro passe pega o lugar baby doge deu mole o outro foi lá passou e pegou o lugar temos aqui um doge um com 124 milhões de dólares de capitalização de mercado e movimentação também mas o foco aqui evidentemente não é ele 124 126 milhões de dólares agora temos um bom que o bom que aí com quase 100 milhões de dólares né E aí vai passar não vai bom movimentação né o volume do bom que é extremamente poderoso 69 milhões de dólares é lógico que alguém tá ganhando com isso daqui olha a movimentação aí ó quando você olha por capitalização de mercado tava fraco tava fraco né ficou aqui na região de a 9 milhões de dólares agora tem 90 alguém tá lucrando né é lógico que alguém tá lucrando e aí e aí e aí e aí e aí